Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquisseu Sonho, eu sou o professor Heitor Grillo e dessa vez eu estou aqui para fazer uns exercícios aqui do nosso simulado de matemática. É, muita gente aí tem dificuldade, tem medo, tem receio e realmente esse é o eixo que mais reprova, né? Infelizmente aí você sabe que também é a matéria que mais demora para fixar. Então o exercício é o mais importante, então eu vou tentar nesse tempo, pessoal, fazer o máximo de exercícios possíveis baseado aqui nas provas de cereais. Então eu trouxe aqui três simulados que nós temos, se você quiser inclusive adquirir o simulado de matemática ou o pack completo, na descrição do vídeo tem aqui tudo. Você que não pode adquirir, não tem problema nenhum, no canal a gente tem a playlist aqui de exercícios, as provas anteriores corrigidas, mais de mil aqui para você fazer, mas isso aqui é baseado nas provas anteriores no mesmo modelo, né? Então tem 30 questões aqui para você resolver, tá? Depois tem o gabarito e depois ainda tem as respostas comentadas que explica. Então esse material para estudar, nossa, é fabuloso, tá bom? Então fica aqui tudo, caso você queira, tá? Seguindo mesmo a proporção das questões que caem na sua prova. Então você tem isso aqui, estudar o conteúdo em si, pessoal, é a chave para o sucesso, beleza? Então vamos começar aqui fazendo algumas questões, o que você acha? Ó, vamos fazer por exemplo essa 7 e essa 8 que está aqui, vai. São duas questões de problemas, você sabe que sua prova apresenta bastante. Então vamos lá, número 7. Uma empresa de alimentos vende um pacote de biscoito por 3,50 reais e um pacote de salgadinho por 5 reais. Pausa, anota, pacote de biscoito, 3,50, anota no seu caderno, pacote de salgadinho, 5 reais. Você tem que saber isso. E ele quer saber o quê? Se uma pessoa compra 3 pacotes de biscoito e 2 pacotes de salgadinhos, quanto que ela gastou? Bom, aqui pessoal, é simplesmente, você vai pegar o valor de 1 e vai multiplicar pela quantidade. E depois você vai somar com a multiplicação dos outros dois. Qual que é o grande lance, o grande segredo para você não errar esse tipo de questão? Prioridade nas contas é sempre multiplicação e divisão, depois é que você faz soma e subtração, tá? Então na hora de montar a sua conta, toma esse cuidado. Então vamos lá, o que é o biscoito? É 3,50 reais, tá bom? E que são quantos pacotes? São 3 de biscoito, Heitor? Então você vai multiplicar 3,50 por 3, deixa ali. Depois, esse resultado, você vai somar os 5 reais vezes 2 e depois você soma os 2, tá bom? Então, 3,50 vezes 3, tá? 3, 6, 9, 10 e 50, beleza. 10,50 vezes 10, porque são, desculpa, mais 10, tá bom? Vai dar 20 e 50. Portanto, na alternativa, na questão, desculpa, número 7, só pode ser 20 reais e 50 centavos. Vamos ver o gabarito e depois a explicação, beleza? Gabarito, tá? Beleza, deu certo. E aqui vamos ver a nossa resposta da questão número 7. Para calcular o gasto total, basta multiplicar o preço de cada produto pela quantidade comprada e somada dos resultados. 3 pacotes de biscoito, 3,50 cada. 3 vezes 3,50 igual a 10,50, como nós falamos. Depois, 2 pacotes de salgadinhos, a 5 reais cada, 2 vezes 5, igual a 10. Gasto total, 10,50 mais os 10, que dá 20 reais e 50 centavos. Portanto, a alternativa correta só pode ser a letra C de casa. Depois, pessoal, vamos fazer agora mais uma questão aqui da sua prova, seja do seu simulado, tá? Todo simulado, as questões inéditas. Número 8. Uma escola tem 500 alunos, sendo que 60% deles são do sexo masculino. Quantos alunos da escola são do sexo feminino? Então, vamos lá. Primeiro, uma questão de porcentagem, você tem que saber como é que faz, tá? Você tem que saber como é que transforma uma porcentagem em um decimal ou uma fração, e aí você escolhe qual que você quer, tá? E também você tem que prestar atenção no português. No português, é porque ele dá 60% de masculino. E ele quer a pergunta do quê? Do feminino. Olha só, e adivinha? Tem aqui resposta para o masculino, você vai errar a questão. Então, fica muito ligado nisso, tá? Então, o que você pode fazer? Duas formas, tá? Vou te explicar as duas. Você pode descobrir os 60% dos 500 alunos, que é do público masculino, e depois você faz a subtração dos 500 alunos desse porcentagem. Por quê? Porque ele quer saber o masculino? Não, ele quer saber o feminino. Eu acho que a melhor forma que você tem para fazer é já fazer a conta direto, tá? Para o público feminino. Por quê, Hitor? Porque você tem que ganhar tempo na sua prova de matemática, tá? Tempo é essencial. Pensa comigo, pensa comigo. Dentro dos alunos, você só pode ter alunos do sexo masculino ou alunos do sexo feminino, tá bom? Se 60% é masculino, quanto que pode ser feminino, pessoal? Só 40%, porque a somatória dos 500 alunos é 100%. Se 60% é masculino, quanto que pode ser feminino? Só sobrou 40%. E só pode ser feminino. Então, não tem outra forma, tá? Então, 40% é feminino e é justamente o público que ele quer. Tá vendo que o português também é importante em matemática? Pois é. Hitor, e aí? Como é que eu descubro? Bom, você tem que saber, né? É por isso que eu fiz uma aula só sobre isso, né? Quanto que é 40%? Em decimal. Ou em fração. Você escolhe. Quanto que é 40%? 0,40, tá bom? Ou 0,4. Hitor, eu quero em fração porque eu gosto. Tudo bem. É 40 dividido por 100. Ou então, 4 sobre 10. Tanto faz, tá bom? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esses 500 e vai multiplicar por 0,4. Que, no caso, vai dar ali a letra C de casa. Ou seja, 200 alunos. Esse aí é o seu público feminino. Hitor, posso descobrir o 60% do masculino e depois fazer a subtração? Pode, mas eu sugiro que você já crie este laço para você ver. Número 8, letra C, 200. Beleza. Gabarito confirmado. Aqui na 8. Vamos ver. Para calcular o número de alunos do sexo feminino, basta subtrair o total de alunos e o número de alunos do sexo masculino. Número de alunos do sexo masculino. 60% de 500 dá 300 alunos. 500 menos 300 igual a 200. Portanto, a resposta correta é a letra C de casa. Número 200. Legal, né? Vamos fazer mais uma? O que vocês acham? Vamos fazer uma questão agora um pouquinho mais diferente. Olha só. Número 12. Uma loja oferece desconto de 15% em todos os seus produtos durante uma promoção. Se um produto custa R$200,00 sem desconto, qual será o preço de um produto com desconto aplicado? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Primeiro, quanto custa o produto? Custa R$200,00. Depois, vai para o português. Ele fala que isso já é o preço com desconto ou sem? Então, é sem o desconto. Beleza. Então, R$200,00 é o preço aí sem o desconto. E aí, ele fala, pessoal, que o valor do desconto, que é 15%, tá, tudo bem. E ele quer saber o produto com desconto. Ou seja, é só a gente fazer a multiplicação. Simples assim. Heitor, o que eu tenho que fazer? Primeiro, quanto que é 15%? Em decimal. É 0,15. Então, é só você multiplicar o R$200,00, que é o preço do produto originário, e multiplicar por 0,15, que vai dar um valor. Que valor é esse? Esse é o valor do desconto. Esse é o valor dos 15%, que são R$30,00, tá? E aí, o que você tem que fazer? Pega os R$200,00 e tira esse valor do desconto. Tira esses R$30,00. Que vai dar R$200,00 menos R$30,00. R$170,00. Ou seja, a alternativa correta só pode ser a letra A, tá bom? De amor. Vamos ver? Número 12, 12 letra A, R$170,00, beleza? Vamos ver aqui a nossa resposta. Para calcular o preço com desconto, basta multiplicar o preço sem desconto por 0,85. Aqui, em vez dele multiplicar o 15 e depois fazer a subtração, ele já multiplicou pelo 85. Por quê? 15 mais 85 dá 100%, tá? E ele ainda diz que é o mesmo que substrair o 15 do preço sem desconto, tá? Então, 200 vezes 0,85 é igual a R$170,00. Viu que legal? Então, os dois métodos aqui explicados para você conseguir resolver as suas questões. Bom, vamos fazer aqui a prova agora do simulado 2. Vamos fazer mais questões. Aqui também tem 30 questões, gabarito, resposta, tudo completinho aqui para vocês, tá bom? Então, deixa que eu pegar aqui alguma questão aqui, vamos lá. Pode ser uma questão de juros? Porque o pessoal tem mais dificuldade, né? O que vocês acham? Então, vamos lá. Número 8, um investimento financeiro teve um rendimento de 8% ao ano. Pô, Heitor, eu odeio questão de juros. Vai cair duas questões e uma questão pode ser a sua aprovação. Então, vamos lá. Se o investidor aplicou R$10.000,00 nesse investimento, qual será o valor final após dois anos com o rendimento? Bom, vamos pensar um pouquinho. Você tem que saber a questão de juros. Primeiro, você tem que saber o valor principal, o montante inicial. Heitor, R$10.000,00 foi quanto que ele aplicou. Beleza. Segunda coisa, você tem que saber qual é a taxa de juros. Aqui ele fala que é o 8%. E é o quê? É o ano, é o mês, é o dia. Não, Heitor, ele está falando que é 8% ao ano. Beleza. E ele quer a resposta do quê? No final de dois anos. Simples assim. Então, você tem que descobrir a taxa da multiplicação desses juros no primeiro ano e depois no segundo ano. Simples assim. Porque é 8% por ano. Não são nos dois anos. Então, 8% no primeiro ano vai gerar um determinado valor. 8% no segundo e vai gerar um outro valor. Quanto que é 8%, pessoal, em decimal? Ah, é 0,80. Errou. É 0,08. Então, cuidado com essas questões de juros. Por isso que o pessoal cai nessa pegadinha, tá? 8% é 0,08. Então, toma muito cuidado, tá? E aqui eu já vou te mostrar a resolução para você ver como que a gente faz, tá bom? Número 8. Para encontrar o valor final do investimento após dois anos, é necessário calcular o rendimento em cada ano e somar com o valor inicial. Exatamente como a gente falou. O rendimento do primeiro ano será 8% de 10 mil reais. Ou seja, 800 reais, tá bom? O valor do investimento após um ano será de 10 mil reais, que é aquele montante inicial, tá? Mais os 800, que vai dar 10.800. E o rendimento do segundo ano? É os 8% aplicado sobre os 10 mil de novo? Negativo. Agora, você tem que atualizar o valor, tá? Na nossa tabelinha, que é dos 10.800, ou seja, aquele valor que deu no primeiro ano. Ou seja, mais 864. Ou seja, você faz a soma. 10.800 mais os 864, vai dar o total de 11.664 reais. Portanto, na questão número 8, a alternativa correta é a letra D de dado. 11.664 reais, tá bom? Legal, né, pessoal? Resolvemos mais uma questão da sua prova do Enseja. Vamos fazer mais uma? Dessa vez, questão número 14. E uma receita de bolo, vou pôr mais baixo para vocês enxergarem. Uma receita de bolo, é necessário 3 xícaras de açúcar para cada 4 xícaras de farinha de trigo. Se uma receita requer 12 xícaras de farinha de trigo, quantas xícaras de açúcar são necessárias? Aqui você pode simplesmente fazer uma regra de 3 ou uma proporção. Você escolhe, mas no final é a mesma coisa, né? E ou então você vai até pela lógica. Ó, você que faz receita, você sabe. Muitas vezes a receita vem e a gente tem que adaptar com aquilo que a gente tem em casa, né? A questão da matemática é a mesma coisa. Imagina, ele está falando, ó, se você usar 3 de açúcar, você tem que usar 4 de farinha. 3 de açúcar, 4 de farinha. Só que ele está falando que eu tenho que usar 12 de farinha, 12 de farinha. Então, pessoal, aqui ele multiplicou quantas vezes para dar os 12? Ele tinha 4 e chegou no 12. Então, quantas vezes ele teve que aumentar? Pô, Heitor, ele teve que multiplicar por 3. Beleza, então 4 x 3, deu? 12. Então, a gente vai pegar a açúcar e também vai multiplicar por 3. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Simplesmente assim. Portanto, o número 14 só pode ser a alternativa B de bola. Número 9 xícaras. Vamos ver aqui se a gente acertou a nossa 14. Podemos usar uma regra de 3 simples para encontrar a quantidade de açúcar necessária. 4 de farinha, 3 de açúcar, 12 de farinha. E 1 para açúcar. Aplica multiplicando em curso. 4 está para 3, assim como 12 está para X. Então, fica 4 vezes X igual a 36. O 4 que está multiplicando X passa para o outro lado dividindo. Portanto, 36 dividindo por 4 vai dar 9. Portanto, serão necessários 9 xícaras de açúcar para 12 de farinha. Simples assim. Tranquilo, pessoal? Então, encerramos por aqui a nossa correção aqui de exercícios para o seu simulado de matemática. Se você quiser adquirir, link aqui na descrição desse vídeo, tá? Você pode aí confirmar tudo. Tem individualmente e também o pack completo. Qualquer dúvida que você estiver, estou aqui para te ajudar, tá? Não esquece de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torce no mesmo canal ou no vídeo com o pixel através do botão Valeu. Boa sorte na sua prova do incêndio. Qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar. Meu WhatsApp pessoal está aqui na descrição desse vídeo. Forte abraço. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.